De janeiro a agosto deste ano, o país registrou mais de 1 milhão de novas empresas. 67% desse total são microempreendedores individuais, como mostra o repórter Debson Santos. De janeiro a agosto deste ano, foram criadas 1 milhão 259 mil e 102 novas empresas no Brasil, o que representa um crescimento de 4,3% em relação ao igual período de 2012, quando 1 milhão 206 mil e 355 novas empresas passaram a funcionar no território nacional. Segundo estatísticas, as empresas que mais crescem são os microempreendedores individuais, que são mais da metade dos novos empreendimentos. A forma que o governo utilizou, primeiro para tirar as pessoas da informalidade, para a formalidade elas têm um pouco de segurança, tem o INSS, já pode ter um funcionário registrado, então isso deu uma segurança maior. E o Brasil, por ser um país estritamente empreendedor, isso é comprovado em pesquisa, que é um dos países que tem mais conhecimento de empreendedorismo, que a população gosta de desafios, isso aí é uma coisa que veio ajudar essas pessoas. Por exemplo, nós podemos dar aqui o exemplo do salão de beleza, a quantidade de salão de beleza que tem. Então isso aí é serviço, então as pessoas realmente elas vêem nessa possibilidade aí uma forma de gerar renda, de gerar emprego, é uma coisa assim que pré-economia ajudou muito nos números que passou, da informalidade para formalidade. Do total de novas empresas criadas entre janeiro e agosto de 2013, 854.849, num total de 67,1%, foram de microempreendedores individuais. 155.121, num total de 12,5%, foram de empresas individuais. 178.987, 14,3% do total, foram de sociedades limitadas. E 70.145, num total de 6,1%, foram de empresas de outras naturezas jurídicas. Mas fica um alerta para quem quer sair da informalidade. Primeiramente a pessoa, assim, às vezes ela fez um acerto com a empresa, tem o seu fundo de garantia, sacou o seu fundo de garantia, então ela quer investir em algo. Primeira coisa que ela tem que fazer é investir naquilo que ela conhece. Não vai ouvir falar que tal setor é muito bom para investir, mas se você não conhece, se você não tem conhecimento de cálcio, você não deve entrar. Primeira coisa que você tem que fazer primeiro é um estudo de mercado e saber qual o seu potencial, qual o seu conhecimento para poder fazer um investimento e ter um retorno seguro. Muitos empreendedores, após montarem a sua própria empresa, não conseguem ter o domínio sobre a situação financeira e por isso fecham as portas em pouco tempo. Bom, a primeira coisa que a pessoa tem que saber administrar é saber que uma empresa, é saber dividir a empresa da pessoa física, porque às vezes as pessoas misturam isso e acabam sendo uma só, a empresa da pessoa física sendo uma coisa só. Então a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que a empresa, ela tem que ter o dinheiro dela e o empresário viver só do lucro e não tentar tirar mais do que o necessário da empresa, porque aí ela acaba não dando certo, não progredindo, e é o número que demonstra aí que com menos de dois anos, grande parte dessas empresas acabam fechando. De acordo com o Celso Eduardo, embora o microempreendedor possa ter um funcionário, é necessário pensar muito bem. Inicialmente a pessoa tem que preparar muito bem, saber o que ela vai gastar, o que ela vai investir, porque não adianta você querer dar o passo maior do que a perna, acaba perdendo o fim da meada, o rumo aí, e não sendo feliz naquilo, naquele seu sonho de ter o seu próprio negócio.